O Ju chegou aqui pra tentar passar. Consegui! Não consegui! De novo, de novo, baixou, 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 baixou. Nossa, eu consegui. Tomara não já virar. Tomara não já virar. Eu caí no último bloco! Eu vou fazer de novo, só pra vocês ver como é que é fácil, ó. Quer ver? Não tô vendo se eu passei. Olha, eu vou sem apertar shift, você tá louca. Ó, sem apertar shift. Ah, eu tô com sonho, então eu tô rindo já. Olha, de novo! Ah, mano! De novo! Mano, eu não rio! Eu vou fazer de novo, só pra vocês ver como é que é fácil, ó. Quer ver?